A gente está aqui em um escritório em reunião com a equipe que organiza a resenha do MUMU. Eu esperei passar um tempinho aí para conversar com vocês e falar um pouco do acontecido, do evento. Que a gente teve situações negativas e que eu estou aqui botando a cara para rever e pedir desculpa a todos vocês que passaram por situações indelicadas na entrada. Para eu vir conversar com vocês, eu precisava ter uma conversa com a minha equipe para entender de fato o que aconteceu. Então, não entenda que eu deixei como descaso não. Eu esperei passar um tempinho, um dia, para conversar com vocês, para explicar e pedir desculpa em nome... Porque a resenha é do MUMU, acho que tudo que acontecer de positivo ou negativo vai cair no meu colo, porque o nome é meu. Mas eu tenho uma equipe que trabalha full time para idealizar esse evento. Eu costumo dizer que para um evento ser sucesso, não depende só do cantor. É 50% o cantor na entrega do show, do palco, ali cantando. E 50% é a organização, é quem organiza o evento. Então, como o erro partiu de uma situação que a gente, infelizmente, não gostaria que isso tivesse acontecido, então o erro é da resenha do MUMU. Não é meu, não é só de fulano, é da resenha. Então, eu estou aqui com a minha equipe, a galera que organiza. A gente está revendo todos os pontos para que a gente não passe mais por esse tipo de erro. Então, assim, a galera que não entrou, eu peço mil desculpas. Estou aqui, já... A gente já está em contato. A gente está devolvendo o dinheiro de quem não entrou no convite, na entrada do evento. Quem teve problema e foi embora e não conseguiu. Então, quem está com convite, é claro. Quem mostrar o convite, não é isso, se não entrou, com certeza a gente vai devolver o dinheiro. Então, assim, eu estou aqui botando a cara para pedir desculpa, só para resumir. Que a gente está aqui com... Estou aqui com toda a galera que organiza a resenha do MUMU para justamente a gente rever todos esses erros e a gente, com certeza, na próxima, ter um feedback 100% de vocês. O evento foi muito bacana. Quem entrou, curtiu muito os convidados, as participações. Foi um show, foi uma resenha diferente. A gente está acostumado a fazer uma resenha. A gente fez essa aposta nessa resenha e a gente teve bons resultados. Acho que a única coisa que falta é a gente se organizar para que não aconteça mais esse tipo de erros. Então, assim, eu estou aqui para pedir desculpa em nome dos meus fãs, do meu público que curte a resenha do MUMU. Eu estou aqui em comprometimento com vocês e com toda a galera que está aqui porque acho que o primordial é o meu público se sentir bem. Então, estou aqui para pedir desculpa e dizer que eu quero muito que a gente faça outra resenha e que vocês saiam satisfeitos de todas as resenhas, tá bom? Beijo grande e vou continuar a reunião aqui para a gente continuar alinhando alguns pontos para que seja um sucesso e que a gente não tenha mais nenhum tipo de problema, tá bom, gente? Beijo grande. Nós. Tem uma coisa muito importante que eu queria ponderar com vocês aqui é o seguinte, a gente teve revista no começo do evento e no final do evento e a gente tomou conhecimento de ter uma quadrilha assaltando dentro de eventos. Então, está existindo agora revista no começo e quando a pessoa sai, não é isso? Isso aí. Explica para mim. Então, toda hora que você sai do evento, você está com o celular e a segurança pede só para você desbloquear o seu celular e se for realmente seu, você está liberado. Agora, se você tiver mais de um celular e não conseguir desbloquear, provavelmente o celular não é seu e você tem que devolver para a produção. Entendi. Tá, então é só isso, galera. Porque tem... Eu quero muito agradecer a galera que conseguiu entrar, a galera que entrou na resenha do Moura. Foram mais de cinco horas de shows, vários convidados, a energia foda. Eu queria muito agradecer a você que curtiu, que foi lá. Foi um evento que eu... Vou ser sincero, quando eu entrei eu fiquei todo arrepiado porque tinham mais de sete mil pessoas no evento e foi a primeira vez que a gente faz um evento para sete mil pessoas. Então, assim, vou deixar aqui alguns registros para vocês verem como que foi o clima da resenha. Valeu? Obrigado. Esquece, papai! E já não faz para o que vai receber. Vamos de amor! E já não faz para o que vai receber. E já não faz para o que vai receber.